Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo novo chamado Rob Runner Acho que é minha língua É a corrida de bolha É uma corrida de bolha De bolha? De bolhas É uma corrida da bolha Aqui Gabriel, tá aqui na tela, ó Tá vendo isso daqui? Não me parece bolha Parece uma geleca, né? Parece uma gelatina Uma gelatina gigante Um slime É isso aí, parece Corrida de slime, vamos chamar É isso aí que a gente tem que fazer, correr Esse é o objetivo Mas tem os obstáculos onde a gente tem que desviar Claro, né Gab? É a vida, né? É a vida O que é uma vida sem obstáculos, né Gab? Realmente, nossa, filosofou, hein, meu amor? Nossa, eu sou muito inteligente Mas antes de seguir com o jogo A gente vai fazer o desafio do like É isso mesmo No desafio do like de hoje nós vamos contar até 6 E você tem que deixar o seu like usando o dedinho Certo Antes da gente terminar de contar, é claro Ok, então vamos lá, hein, vai começar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Acabou E aí, conseguiu deixar o seu like usando o dedinho? Escreve aí nos comentários pra gente saber Vai, Gab, quem vai começar, pai? Você Você começa porque eu sempre ganho nesse Paroímpa Tô cansado de começar Ah, não, você só perde Ah, não, verdade, você só ganha Então vai, Gab, ó Eu perco no jogo, no Paroímpa Já comecei Comecei Eu não sei o que tem que fazer Ai, eu perdi a cabeça Eu tenho que pegar mais bolha? Ah Você tem que desviar dessas corizinhas aí, Chi Eu tenho que pegar esses negócios aqui, Gab, ó Ó Os diamantes As bolhas Calma, vai pro lado, Chi Pra onde? Pega os diamantes Ai Ah, foi mal, hein? Foi bem, eu acho Não, mas você podia ter ido mais longe, Chi Você acha que dava pra ir mais longe? Nossa, sua bolha tá muito descontrolada Gab, você viu que tem que pegar essas gelecas do meio do caminho, né? Não é geleca, é diamante Não Os roxos Não é São diamantes, Chi Não, eu não tô falando disso, tô falando... Vai indo, vai indo Vai, segue Fui, fui Isso O que que é isso? Não sei, olha lá Uh Ó Esses negócios aí, ó Tem que pegar isso pra você crescer Ah, ele vai crescendo, né? É Olha lá, ó Viu como já tá... Não pode Ah, ele perdeu a perninha Perdeu as pernas Tadinho Vai Olha lá, ó Duas Ah, ele vai ficando maior, né, Chi? Vai, vai Vai grudando no corpo dele Outra vez tem que falar Vai ficando maior, vai Aí, foi Agora Uau Olha, nossa, eu sou muito bom Por que que você tá dizendo? Porque, ó Tem que chegar no 10, né? Ah Nossa Cheguei no máximo Eu sou muito bom Primeira vez que eu jogo, já chego no vezes 10 Se eu tivesse entendido o jogo Mas você não entendeu? Eu chegaria Agora eu entendi Caramba Level 5 já estamos aqui Ó, 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 ó Peguei um bonézinho Ah, ficou simpático de boné, hein? Perdeu o boné Tudo bem Não perdi nada Não Não dá pra pular? Cuidado Ixi, gente O que aconteceu? Vai desviando só pros lados Aê Isso Mas eu pego tudo, cara Pega os slimes, Chi Ó, ó Ixi, vai grudando no meu pé também É, por isso você tem que pegar os slimes Olha como eu estou gigante Aí, agora eu quero ver Desvia, viu? Tá, agora eu já entendi, Gabi Nem foi difícil Nem vou te dar parabéns Porque não foi difícil Tá, agora é você, Gabi Vai Vamos lá Mais um level eu comecei, Chi Olha a corrente do slime Olha como ele vai perdendo as perninhas Não Nossa Você não pegou Ai, desculpa, eu fiz aquele Ai, eu peguei de novo Tomara que esmaga Xiii, só sobrou isso Isso, vai Esmaga mais Não Mais Nossa, tá difícil agora Você não pega os negócios que tem que pegar Ai, esmaga Eu virei uma bola Ai, você consegue se recuperar Foi da bem Consegui minhas perninhas e meus bracinhos Ai, ficou muito pequeno, viu, Gabi? Uhul Isso daí sabe o que é? Poucos pontos Nem adianta chegar no 10 Sério? Não vai valer de nada Olha lá Ah, ele vai se desmanchando Eu tô tendo um problema Preciso falar O quê? Quando eu vejo aquelas bolotas grandes Eu acho que é pra desviar e não pegar Olha, eu peguei vários diamantes aqui E um chapéu de bobo da corte Que é pra você usar na sua vez, hein, Gabriel? Esse aqui foi feito sob medida Olha lá Ah, quem tá de bobo da corte Realmente, agora o personagem tá parecendo com ela Gabi, então você já entendeu agora, né? Ih, perdi o braço Eu entendi faz tempo Gente Tadinho Para, Chi De deixar ele assim Tá mancando, Gabi Ai Não Ai, quase, viu? Queriam me enganar, Gabriel Ai, pegou o corpinho Tá se arrastando ainda Olha, quase Boa, Chi Cuidado Cuidado com isso aí Não Perdi meu chapéu Tá só as perninhas Você entendeu, Gabi? Você vai indo Gente, como assim você entendeu? Eu já entendi faz tempo Se você conseguir chegar no 10 Você tem que vir aqui Pá, no 4 mesmo Sério? É Ah, não Você ainda não tinha entendido Como assim, Gabriel? Eu achei que era até chegar lá Não Se você ver que não vai dar pra chegar lá no 10 Aí você tem que ir bater antes Ah, faz sentido, Shirley Eu sou muito... Aqui, ó Agora é você Bobo da corte Vai lá Verde Eu gosto do verde Ih, vou perder meu chapéuzinho Muito bem Não vai fazer falta Ah, voltou Que isso? Nossa, agora eu tenho escudos Eu posso bater em tudo, é isso? Já sumiu, já Ah, já sumiu Que legal Tô com pouco tempo Ai, descorregando Ah, não tô escorregando Caramba, cuidado Vai, pega aí Ah, é Eu esqueço que isso aqui é pra pegar É agora Agora vai Acho que agora dá pra ir no 10 Será? Vai lá, achei a janela Nossa, perdeu metade do corpo ali Não tinha... Olha mesmo Capacete Pra que serve, né? Se ele perde Pois é Ó, desviou bem, hein, Chih? Desviei Que eu sou boa demais Pega bastante slime Ai, isso daqui não pega Não é pra pegar Claro que não Ai, tinha tempo Cuidado Ai, ela perdeu, gente Gente, eu nem sabia Que dava pra perder Shirley, deixa eu perguntar uma coisa Você entendeu como que joga? Você tem que ir desviando das coisinhas Vai, Gabi Agora é sua vez Quero ver você passar Você viu que tem um monte de coisa, né? Chih, eu passo tranquilamente por isso aqui Ai, a coroa Trocou Mentira! Pior do que eu Caramba, achei eu Bati ali Ai, Gabriel Você é tão amador Ó, ó, veja isso, ó Da hora um chapéu style, hein? É mesmo? Ó, uh É o slime da moda Ó, olha isso, Gabi Por enquanto você... Até eu ia bem assim Ó, peguei o tempo, hein? Ó Ah, que legal Câmera lenta, ó Slash Tô quase chegando Coitado Sua topa Agora vai, ó Vai, Shirley Que você é capaz de chegar lá no 10 Dá pra chegar no 10 Dá pra ir pro 20 Vai pro 20 Vai pro 20 Parabéns Obrigado Ganhou um chapéu Cadê o chapéu com alguém? Ele sabe quem tá jogando, Gabi Ele coloca o chapéu de acordo com quem tá jogando Lá vou eu Comecei, ó Vou pegar essa bolota aqui Eita Caramba, tá ficando rápido, Chih Vai Tem que tomar cuidado com essas coisas aí no chão também Ali, Gabi Não pode deixar de pegar Porque isso daí pode ser Eu vou no chão Vendo o que eu tô falando Aí, ó Nossa, eu tô indo muito bem, hein, Gabriel? Vai Você quer que eu passe? Quando chegar ali, você pode dar pra mim Aí eu passo Chego lá no 10 Porque eu acho que você não entendeu, Gabriel Você tem que ir no 10 Eu entendi Eu que te expliquei isso aí Chih, agora dá pra gente comprar coisas, não dá? Vamos para o shopping Ah, mas aí comprar o chapéu, Gabi? Ué, vai comprar o que pra um slime? Não, mas o que você tá fazendo? Tô vendo as outras coisas que tem Vamos comprar um chapéu Esse daqui, ó Esse daqui é engraçado, ó Da maçã Por quê? Ah, o do Chaves O do Chaves, pronto Comprei o chapéu do Chaves Deixa eu ver Ah, ficou bonitinho Muito bem Vai, Chaves Lá vem o Chaves Chaves, Chaves Você é Chivas Chivas Chaves Cala a boca, Gabi Ó, eu troquei, hein Cuidado, 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 cuidado Viu? Não aconteceu nada? Não aconteceu nada Por que você tem um chapéu com balde na cabeça? Eu tô com balde na cabeça Olha, Gabi, como eu tô ótimo Você tá muito boa, Chih Ó, ó o meu tamanhão Ó Dá pra chegar no 10, com certeza Eu posso chegar no 20 Ó, ó Explodiu Sensacional, hein? Não, não vamos exagerar também, né? Não, sensacional Eu achei meio fácil Vai Aí, ó Pega o... Não sabe jogar Não, eu não consegui Eu tentei Não sabe jogar, gente Isso aqui é pra pegar? Você rola o compressor? Não Gente Gabi, deixa eu te explicar É que você tem que correr Em frente Só pegar os slimes Entendeu? Eu entendi Ó, vai acabar Ah, é Esqueci dessa parte Gente Gabi, deixa eu te explicar Quando tá grande Você vai Shirley, eu entendi essa parte Que eu esqueci Nossa, que dificuldade, Gabriel Não, não vou comprar mais nada, não Compre umas bobeiras Gasta dinheiro à toa Pois não serve pra nada Olha, tem flecha Desviando as flechas A Shirley continua pegando Os seus slimes Que estão Pelo caminho Parabéns Parabéns Mas o que você tinha que fazer? Que tava escorregando A boa zona do slime Não, o que vai de novo? Minha vez Minha vez Ah, Xiii O que você deixou pra mim, amor? Minha aqui Ah, Xiii Não Não valeu Não valeu Você podia ter desenhado aí Valeu Valeu Você já me entregou assim Aí, olha o que você tá fazendo Eu não fiz nada Você fez sim Não valeu Valeu Agora é minha vez Ó, ó Como Ah Nossa, que sorte Shirley, você que sorte Você deu muita sorte agora Isso aqui é É, jogabilidade Jogabilidade, Gabriel Jogabilidade O que, Xiii Perco a cabeça ali Mas eu recupero aqui, ó Perco o braço Eu recupero Uaaaaaah Por que que não foi no 10? Eu acho que não ia chegar Ai, não Não ia chegar, cara Shirley, deixa eu te explicar Sabe essa parte que voa? Você tem que chegar no 10 Não ia chegar Gabriel, faz aí que eu quero ver Se você é bom assim como eu Você viu que eu fui bem, né? Shirley, eu posso ir muito bem Até de olho fechado Não pode Uuuu Olha onde eu vou Olha cada caminho que eu faço Uou Então vou fechar seus olhos Não, ô Shirley Amor Você falou que vai bem Vamos ver Não, mas não tô vendo nada, né? Você tem que me ajudar Lógico que não Sabe como eu consigo fazer você ir? Hã? Você vai ver Deixa eu só passar essa fase aqui Não vem com graça, não Não, vai ser ótimo Aqui, ó Peguei o slime Tô voando Olha como eu vou Ai, eu achei que não ia bater Toda vez eu tento explicar a mesma coisa Eu já entendi, Shirley É que eu achei que ele ia conseguir passar reto Vai, Gabi É a última vez agora aqui, hein? Certo Como última vez eu vou guiar você, tá bom? Confia em mim Então eu tampo seus olhos E eu vou falar pra você se é Direita ou esquerda, tá? Tá Vai Esquerda Não, esquerda Ah, eu não sei E agora? Esquerda Esquerda Pra cá? Direita Direita Pouquinho, pouquinho Só pra esquerda Lati Caramba, mas eu falo Você não faz? Não Eu falo esquerda Ela vai pra direita Eu vou jogar de novo também Não Não, não, não Você me atrapalhou Não, agora você me guia Você me atrapalhou Agora, não Não Olha lá Fez e eu Sim Você não é boa Vamos ver Se você me guiar certinho Só não fica falando Pra lá, pra lá Tá, tá Vai Pode ir Vai De esquerda De direita Reto Vai Esquerda Direita Vai Isso, tá indo bem Vai Esquerda Direita Reto 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 Direita Esquerda Ai Isso não dá certo Amor, por que? Tá fazendo de bobo aqui É isso aí, pessoal A gente quer saber se vocês gostaram do Blob Runner É isso Acho que é Se vocês gostaram Se já jogaram alguma vez Escreve aí nos comentários Que a gente quer saber Sim E também agora vamos para o momento dos beijinhos Boa Beijos para o Gui Costa e Gael Aê Beijos para a Agatha Cristine de Joinville, Santa Catarina Muito bom Beijos para o Nicolas Riedel de Santos, São Paulo Que legal Super beijo para todos vocês Não esquece, pessoal, de se inscrever aqui no nosso canal Porque a gente posta vídeos todos os dias às 11 horas da manhã E também não esquece de seguir a gente nas redes sociais Está aparecendo aqui na tela A gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau